e é primeiramente botar pessoal tamo aqui né e depois de um dia sem aparecer no canal hoje é 13 de fevereiro de 2021 15 horas e 40 minutos também com o canal parado aí tô sem trabalhar né a última viagem foi em dezembro daí para cá até agora tô sem trabalhar já tô em busca de o emprego né que na região de a região de picos aqui aguardando aí ver o que que aparece beleza estou bem graças a deus obrigado a todos aí pela preocupação né ver que tava no canal de alencar perguntando mas tá tudo em paz tô aqui em casa graças a deus estamos sem trabalhar né mas daí eu não gravei mais vídeo porque eu acho de mostrar a estrada né ficar em casa gravando vídeo aí não vai ficar tão legal né daí pessoal tamo aqui na na guarda-guide do novo trabalho também busca né beleza queria agradecer aos 10 mil 10 mil inscritos né o canal já somos mais de 10 mil inscritos e obrigado a todos obrigado a todos obrigado por comentar pela preocupação e esses dias em casa casa lá para terreno né eu fui em picos já esses dias eu fui lá deixar uns currículos e tamo aí na espera beleza que aparecer primeiro a gente vai abraçar tanto sendo o caminhão ou como não né que no exército eu trabalhava de motorista mas é minha profissão era e era outra também né que era lubrificar fazer manutenção preventiva nas viaturas e nos equipamentos né beleza pessoal tamo aqui na guarda tem muito o que falar você sabe que eu sou tímido gosto muito de aparecer mas daí eu resolvi aparecer para dar uma explicação né porque que não tinha postado mais vídeo a gente tá lá da plantação lá do feijão lá é passou um tempo sem chover e daí é falhou bastante né daí eu replantei e quando tiver mais na frente aí próximo da colheita vou gravar um vídeo e mostrar a vocês beleza e quando a gente voltar para estrada aí se Deus quiser a gente vai começar a gravar vídeos obrigado a todos pela paciência né tamo aí pessoal qualquer novidade eu venho aqui né agradecer a todos tô muito feliz por ter mais de 10 mil inscritos né no meu canal não é todos que conseguem um feito desse né e rapidamente graças a a meus amigos graças a alencar né principalmente que é gente boa gosto demais dele mandar um abraço aí pra alencar para o tiago de marabá o manfredo de fortaleza se a da elce de são josé do belmonte tem vanderlei é de salgueiro tem a da ilce de morada nova tem o beto px do grande do sul né essa galera aí tem o fernando de fronteiras souza cavalli simplesmente essa galera aí faz parte de um grupo de whatsapp aí são bem próximo e aí a gente tá conversando todo dia questão de trabalho nessas coisas que aparecem aí vocês sabem que tá devagar né as coisas combustível tá bastante caro né daí nem todos estão pondo seus caminhões para rodar devido a alta do combustível e o frete lá embaixo né e aí não tem como você manter o motorista e aí tamo no aguardo beleza obrigado aí aos 10 mil inscritos que deus abençoe todos e tá tudo na paz qualquer novidade aí eu trago a vocês beleza tudo de bom aí um abraço a todos